Olha, e aqui nos motoclubes pouca gente sabe o nome de batismo de cada um. Este é o cabeça, este é o cabeludo e este é o barriga. Então, estamos aqui nessa festa de motoclube. Ô cabeça, mas por que vocês estão reunidos aqui? Qual é o objetivo dessa reunião? Essa reunião nós estamos em objetivo do dia das crianças. Então, foi feita uma ação entre amigos para arrecadar brinquedos para a gente levar para as crianças. Agora, esses brinquedos vão ser entregues em uma instituição, em criança de rua, como é que é? Nós vamos levar em duas creches da cidade e mais uma periferia que nós já estamos conversando com a líder comunitária, para nós irmos levar lá. Agora, cabeludo, este ponto aqui é um ponto onde vocês se reúnem sempre, né? Este ponto aqui já é um bar dos motociclistas, né? Então, a gente está fazendo uma divulgação aí, nós do Abutre, junto com o pessoal da Liga Nacional de Bikers, né? A gente está reunindo os amigos aqui, arrecadando brinquedos. E, na verdade, são quatro instituições que nós vamos ajudar este ano. Duas na cidade de Piracicaba, uma na periferia de Piracicaba e outra na cidade de São Pedro. É, nas crianças mais humildes de São Pedro também. E a gente conta sempre com os amigos motociclistas, os amigos de colete, o pessoal da Liga, né? Que está sempre com a gente aí. Em nome do Abutres, a gente faz essa arrecadação. A gente tem visto atualmente muita matéria dizendo do número de acidentes com moto e tal. Agora, na maioria das vezes, o cara que se acidenta com moto está abusando. Porque se o cara andar na dele, na boa, é difícil acidentar, não é? Provavelmente. Nós mesmos, nós temos as motos como um lazer. Então, nós somos motociclistas e nós sabemos como transportar. Sempre respeitando o limite de velocidade da rodovia, a sinalização, polícia rodoviária. Ao contrário do que muita gente pensa, que vê o nosso estilo de vestir e tal, acha que a gente é loucão e tal. Não, a gente sempre anda no limite e a gente não admite os motoqueiros, entendeu? Que é os que fazem barbaridade e que causam os acidentes. E não tem nada a ver com vocês, né? Não, não. Não tem nada a ver com a gente. Agora, tem aqui vários motoclubes? Tem. Tem vários motoclubes, alguns filiados à Liga Nacional aqui, entendeu? Bastante irmãos dos abutres aqui, pessoal de Araras está aqui, pessoal de Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, São Pedro, aqui da região. E está chegando mais. Tem o Bodes do Asfalto, está aí ou não? Não, não veio ninguém do Bodes, não. Acho que eles estão em outro evento. Em outro evento, né? Vamos ver, vamos mostrar o pessoal para mim aí. Quem que nós vamos mostrar? Quem é aqui, ó? Aqui está o pessoal do Irracionais. Vocês também estão arrecadando brinquedo aí para a festa? Sim, estamos sim. O grupo de vocês é de Piracicaba, também? Piracicaba. E tem quanto tempo? Vai fazer 30 anos o ano que vem. 30 anos já? 30 anos de motoclube. Quem é o mais antigo? O mais antigo não está presente, tá? Deve ter uns 4, 5 integrantes que são os mais antigos, mas eles não estão presentes. E vocês se reúnem sempre? Sempre. Uma vez por mês, no mínimo, a gente se reúne. E aqui é um ponto de encontro bom, né? Sim, sim. O Cris fez um lugar legal para a gente aí. Muito bom. Onde mais nós vamos, cabeça? Vamos lá. Vamos atravessar aqui, ó. Ah, do outro lado, lá tem churrasco cabeludo. Vem, Leon. Temos um churrasco aí 0800 para os amigos que vieram participar. É na faixa mesmo, na faixa dos 0800. Olha que beleza. E tem churrasco de porco morto aí? Tem, tem churrasco. A vontade aí para todo mundo. Boi morto tem tudo aí. A vontade é para o pessoal. Para nos prestigiar no evento. Quem é que está aí? Aqui, ó, Paulo. Inclusive para o apresentador, hein? Ah, é? Até o apresentador tem direito de encher a barriga também. Cadê a câmera? Se dei bem. Se dei bem. Vamos lá. O dono aqui do barco. Ah, o Cris. Está aqui o Cris. Ah, o Cris está ali, ó. É o Cris que recebe a gente aqui. Ó, o Cris já arrumou um colete aqui, uma bandana aqui para deixar eu no clima da rapaziada aí. Esse é o Crisão. Ô, Cris, então aqui todo dia tem churrasco. Vou convidar o povo para vir. Todo dia tem churrasco 0800 aí. Hoje é um dia especial, é uma causa muito nobre arrecadar brinquedo, essa galera que está encabeçando isso aí, para ajudar a criançadinha e o espaço cultural para vocês aí. Muito bom, muito bom. Diz aí. E aqui, ó, com nós também, o outro motoclube nosso. É. Da turma do Chapa, que sempre nos prestigia, sempre está com a gente nos eventos. É de Piracicaba também? Piracicaba. Quantos motoclubes nós temos aqui, vocês sabem? Aqui no momento, aqui? Não, em Piracicaba. É de Piracicaba? 20 motoclubes. Ah, é? Tem tudo isso, é? Qual é o mais antigo, primeiro? Mais antigo, acho que é os sacerdotes. Irracionais. Aqui na cidade é irracionais. Irracionais. Só que hoje, o maior motoclube da América Latina é o Abutre. E hoje nós estamos sendo o terceiro maior do mundo. E em Piracicaba tem o Abutre também? Temos o Abutre também. No Brasil inteiro tem o Abutre. Agora, nos motoclubes, cada um tem uma característica de determinada motocicleta? Ou tanto faz? Tanto faz. O que a gente sempre preza é a irmandade. Se o cara não importa o poder aquisitivo, a moto que ele tem. Sim, o que ele queira rodar com a gente. E aí é bom. Essa irmandade que é importante, né? Isso é verdade. O importante é companheirismo. Cilindrada de moto tem importância. Tanto faz. Agora, vocês fazem alguma viagem anual ou semestral com todo mundo? Várias viagens, né? São várias viagens. Agora tem o Mega em Caraguá, que voltou. Muito tempo ficou fora, né? O Abutre está encabeçando aí. Nos dias 24, 25, 26 de novembro vai ter o Mega em Caraguá, que é um dos maiores eventos depois de Brasília, né? Do Moto Capital. E temos também aqui nos prestigianos, centinelas do asfalto. Charqueada. De charqueada. De charqueada. De charqueada, aqui pertinho, aqui do lado. De charqueada, também tem o pessoal apaixonado por moto. Tem, tem uns quatro motoclubes lá. Ah, é? Quatro? Rejeitados, pédias, centinelas e os travamos. É legal, todo mundo se movimenta, até charqueada. Tem, charqueada, São Pedro, toda a região. Muito bom, e todo mundo aqui participando dessa festa que hoje está arrecadando brinquedos e também despertando em todos eles a solidariedade para no dia 12 levar um presente para as crianças, né? Positivo. Numa causa justa para fazer uma criança feliz, né? Vamos combinar de a gente acompanhar a entrega, né? Para ir lá mostrar vocês chegando no bairro, na instituição, que vai ser muito bom. Legal, a gente aguarda vocês lá, com certeza. E agora vamos comer. Vamos comer. Ah, antes vamos lá, que tem umas meninas que querem aparecer. Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos mostrar a banda tocando. Vai assando meio boi para mim aí, que daqui a pouco eu volto. É. Meio traseiro dá. Meio traseiro dá. Meio traseiro dá. Olha, e não para de chegar. Motoqueiro trazendo os presentes, né? Ah, e continua a solidariedade aqui. O Ricardo. Tá bom, Ricardo? Tudo bem. E você? Giovana. E o que vocês estão trazendo? Mais brinquedos? Trazer o brinquedo para nossas crianças, né? Vamos ajudar nossas crianças. É importante, né? Muito importante. Cada um fazer a sua parte. Andar de moto é bom, Ricardo. Agora ajudar quem precisa ainda é melhor, né? Melhor. Bom, bom demais. Então vamos lá. Pode entregar, pode entregar. Pega lá o brinquedo. São mais brinquedos chegando aqui nos clubes de motocicleta, de Piracicaba e os brinquedos que não param de chegar. Música o